E olha, começaram os testes do aplicativo que deve modernizar a área azul de Rio Preto, viu? A previsão é de que até o final de junho o sistema esteja em operação em toda a cidade. Mas esse modelo, gente, não é o que substitui as áreas azul digital, viu? Segundo a EMURB, esse aí que é mais completo e que gerou bastante polêmica, só vai ser implantado no segundo semestre. Para alguns motoristas de Rio Preto, o talão da área azul já está bem diferente dos que eram comercializados antes. Isso porque desde o começo da semana está sendo testado um novo aplicativo, desenvolvido pela empresa municipal de processamento de dados, a EMPRO, para modernizar a cobrança do estacionamento rotativo nas ruas da cidade. Cada agente tem uma impressora portátil e um smartphone, tá? O munícipe chegando para fazer o estacionamento rotativo é feita a venda desse ticket para o munícipe. Além de garantir mais transparência na hora de contabilizar a arrecadação com a venda dos cartões, o sistema também facilita a fiscalização dos veículos estacionados. Basta o agente escanear o QR Code, que é este código impresso nos comprovantes com a câmera do celular, para saber se o talão ainda está valendo. O Jonathan é um dos fiscais que já está atuando com o aplicativo. Ele diz que a nova tecnologia vai facilitar o trabalho deles. Da forma que o sistema foi desenvolvido, está sendo desenvolvido e testado, então agiliza a sua fiscalização, você fica com mais tempo para você fiscalizar mais carros, de você fazer mais vendas e inibe o erro de preenchimento, né? Inicialmente o sistema está sendo testado em três quarteirões da região central da cidade, mas a previsão é que até o final do primeiro semestre deste ano, o novo modelo esteja disponível para os motoristas nas 3 mil vagas de estacionamento da área azul da cidade. O José estacionou o carro dele em um dos locais onde a nova tecnologia já está funcionando. O jardineiro achou o sistema mais eficiente e aprovou a ideia. Eu achei melhor, foi bem mais rápido. Já chega, já te dá o cartão, você deixa ali, porque antes você tinha que procurar, não achava ninguém. Só que este sistema não substitui a área azul digital, anunciada pela EMURB no começo do ano e adiada após suspeita de irregularidades na contratação da empresa, que desenvolveria um aplicativo de celular para ser disponibilizado aos usuários, que fariam pelo próprio smartphone a compra dos créditos de estacionamento. O serviço custaria 80 mil reais aos cofres da autarquia, mas a vencedora da licitação tinha como sócia uma funcionária comissionada da EMURB. A servidora foi demitida e o contrato foi cancelado. Agora também é responsabilidade da EMPRO desenvolver esse sistema, que só deve ser lançado no segundo semestre deste ano.